Nesse vídeo eu vou levar vocês pra conhecer o Caipirão. Vamos? Acessamos aí essa estradinha que dá acesso ao Caipirão, saindo da G320, próximo ali ao trevo de Goiatuba, né? Bem pertinho ali da BR-153. A gente já está chegando aqui, vamos estacionar a moto e entrar lá dentro do Caipirão. Comer uma comida bem gostosa e mostrar todos os animais pra vocês. Então já vamos entrando aqui, né? Os logos aqui das motos, o pessoal que viaja colando aí. Tem um aquário bem bonito ali na entrada. Corre, corre dos dois, tentação. E é de lei, né gente? Eu passo sempre aqui nessa sessão aqui, nessa loja toda diversificada, cheio de lembrancinha, cheio de coisinha diferente, típico do Caipirão, né? E aqui a gente está entrando aqui dentro do restaurante do Caipirão mesmo, onde eles servem as comidas no fogão de lenha, né? Muito delicioso. E eu vou fazer meu prato, né? Que eu não sou boba nem nada. E esse é o típico prato de pedreiro. E eu vou mandar pra dentro, porque boca foi feita pra comer. Em alguns segundos eu vou estar provando esses doces com vocês. Então se você estiver de dieta, já pula essa parte do vídeo pra você não passar vontade. Então eu fui ali buscar esses doces aqui, ó. Experimentar os doces. Pira nos doces. Experimentar primeiro esse aqui, ó. Doce de Amora. Pira nesse aqui. Vou ver. Bom, não é? Doce de Amora. É doce que mesmo? Leite, né? Esse aqui é bom também. Sozinho. Esse aqui foi o doce de Amora. Vocês conhecem essa fruta? Amora. Delicioso esse doce aqui. Doce de leite. Normal, né? Esse aqui é doce de... Como é que é o nome desse aqui? É... Cujo nome é aquela frutinha, que é uma estrelinha. Carambola. Carambola. Muito gostoso. Não gosto, né? De carambola. Esse doce aqui é uma mistura de doce de abacaxi com... Acho que é mamão. Mamão maduro. Esse aqui é uma outra fruta que eu não sei qual que é. Eu peguei lá. Vou experimentar aqui esse aqui. Nem ver se quer mamão. Não é mamão. Esse aqui é abóbora. Esse aqui é abacaxi. E não sei o que que é. Não gosto de doce assim, ó. De fruta. Ufa, desculpa, gente. E não sei o que que é. Tem amor. Muito gostoso. Doce de leite. Pela primeira vez, esse doce aqui ganhou. Nananá. É meu. Pela segunda vez, esse doce aqui é o que é. Papá, papá-ra-pá-pá Papá, papá-ra-pá-ra-pá-ra Papá, papá-ra-pá-pá Bom, já fiz um tour com vocês ali, né? Naquela área ali das aves Tem uns cavalos aqui muito bonitinhos Um pastinho aqui super aconchegante, super arrumadinho Olha lá pra vocês Vai escavar num pônei mais lindo, branquinho Lindo, lindo, lindo Agora eu vou entrar aqui na baia Onde fica os cavalos aqui, na área de descanso deles Vou mostrar pra vocês Paparaparapá Paparapá Paparapapá Paparaparapapá Paparaparaparapapá Paparapapá Gente eu não me dei por vencer E fui subindo as coisas do parquinho de criança, só que deu ruim pra mim Isso é uma dor E aí, sabe? O sem gração Meu Deus do céu Olha aí, eu olhando e vendo se ninguém tinha visto Eu já dei a volta aqui no espaço, onde tem os animais Agora eu vou trazer vocês pra olhar aqui, que é onde tem a capelinha Que eu tinha mostrado pra vocês num outro vídeo A capelinha tá sendo reformada e olha lá, tudo diferente Ela foi reformada, mas ainda não tem nada aqui dentro E esse lago aqui também, que eu tinha mostrado pra vocês num outro vídeo Também foi reformado Colocou essa ponte aqui, ó Não tem nenhum peixe aqui, acredito que os peixes daqui devem estar naquele lago De lá que eu mostrei pra vocês Gente, olha aqui que eu achei Que um pet carambola Olha aqui, pra vocês que não conhecem É aquele doce que eu tava comendo lá Então provavelmente eles já pegaram a fruta desse pet carambola aqui, ó Pra fazer o doce Então isso daqui que é o pet carambola Deixa eu ver se eu acho uma fruta aqui Não vou nem apanhar, não faz até dó Mas olha aqui pra vocês A fruta da carambola, é isso aqui, ó Ó Tá vendo? Essa aqui que é a carambola, ó Então com certeza eles pegaram a fruta aqui Porque carambola quando dá fruta Dá demais, ó Aqui, ó Verdinha ainda Então pessoal, esse aqui foi o vídeo do Caipirão Então já deixa seu like Se inscreve no canal Deixa seu comentário Se você gostou aqui do vídeo Se você não gostou, deixa também, tá? E até a próxima Tchau 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 Tchau